Boi no baile funk e tudo começou Ela olhou pra mim e se apaixonou Beber ela pro ver que o bagulho endoidou Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou O DJ que lançou essa porque ele é o rei do fudeiro Vai botar pra mamar as mina de aparelho Vai botar pra mamar as minhas de aparelho Vai botar pra mamar as minhas de aparelho Vou mamar o bóis Vou jogar o bóis Vou jogar o bóis Vou jogar o bóis Tá cheio de nozinha querendo me dar Cheio de nozinha querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Você, você, você tá Boi no baile funk e tudo começou Ela olhou pra mim e se apaixonou Beber ela pro ver que o bagulho endoidou Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou O DJ que lançou essa porque ele é o rei do fudeiro Vai botar pra mamar as mina de aparelho Vai botar pra mamar as minhas de aparelho Vou mamar o bóis Vou jogar o bóis Vou jogar o bóis Tá cheio de nozinha querendo me dar Cheio de nozinha querendo me dar Você, 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 você tá Você, você, você tá, tá cheio de novinha querendo me dar Cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Rap, rapLS do mundo